E aí galera, como estão vocês? Nobres guerreiros do Aika, nobres niubas do Aika, brinques, vou fazer o vídeo aqui da minha build, a Jéssica fez muito tempo atrás, eu não fiz, eu só postei lá no blog, falei um pouco sobre as skills e não fiz o vídeo, antes que falem aí quem fez quem não fez, E aí Jéssica, se eu tiver que pagar direitos autorais, eu pago pra você, tá? Então, vamos lá, o primeiro vídeo a ser feito de build foi de Jéssica, mas vamos lá então, eu tenho duas builds diferentes, brincadeiras à parte, vamos falar sério, eu tenho duas builds diferentes, no Never Cry eu uso uma totalmente diferente dessa aqui, e no Z Never Cry eu uso uma que é focada mais em tirinho só, Tanto que essas skills aqui, elas estão baixas, poucos pontos no Inspirar Matança, poucos pontos na Sentença, eu só deixei com muito ponto na Palme e na Mandília Múltiplas, o resto, essa aqui só tem os pontos necessários para que o Sangramento não possa ser cancelado, no caso, ser purificado, né? Então, assim, eu montei essa build mais pro tirinho, não pra utilizar Sentença, Inspirar Matança, essas skills, se bem que, lá eu também uso o Najimun, o Najimun, galera, eu vejo muita gente com problema de interpretação da skill mesmo, Porque o Najimun, ele mesmo fala, ó, aumenta o ataque de habilidade ponto, em 57 pontos durante ponto, esse ponto aí, é apenas uma abreviação, ele tá usando o ponto para abreviar, ó lá, tá vendo? Durante 10 minutos e aumenta a taxa de sucesso da habilidade ponto, com o tempo de lançamento acima de 1 segundo, eu vi que a galera tava achando que esse Najimun, ele aumentava o dano de todas as skills, É só a skill que tem tempo de lançamento acima de 1 segundo, aquele ponto ali, ele só tá abreviando, ó, habilidade ponto com o tempo de lançamento, porque senão, depois do ponto, eu começaria com letra maiúscula, né? Todo mundo sabe que numa frase, quando você terminou no texto, quando você coloca um ponto, sequencialmente, você tem que utilizar, o quê? Uma letra maiúscula pra informar que você tá falando sobre outro assunto totalmente diferente do que você já leu. Então, vamos lá, a build tá basicamente montada, essa build que tá aqui, quando eu upei, eu peguei um ponto no destino, é uma skill que eu não uso no Zenever Cry, por quê? Como eu falei lá, eu não uso, não foco muito em skill aqui, eu foco sempre em matar ele no tiro, na bala, né? Então, eu vou até retirar aqui agora, vou explicar pra vocês o que que eu vou colocar. Eu vim fazendo um, eu dei uma olhada até antes, né, antes de começar o vídeo, porque eu tava no Nevequart fazendo um evento, né, porque aqui não tem perda do portal, no Nevequart tem dois mil e tantos perda do portal, então sempre dá pra até lá no save, né, rápido, né, e matar, esse aqui tem que sair por fora da cidade, lá em Leopoldo, em Efésio, e ir andando é muito demorado. Então, eu tava olhando a build, ela tá basicamente como eu quero, mas eu vou tirar só o destino, né, e vou colocar outra skill, eu tava pensando o que colocar, vamos lá, eu vou primeiro falar das skills que eu tenho, né, na primeira, como se fosse a primeira tira aqui, né, eu tenho o Contagem Regressiva, que é a básica que vem, né, não tem o ponto no tiro fatal, não tem o ponto no tiro angular, e tem o tiro na perna, é, o tiro na perna, né, ele ataca as pernas do inimigo, causando dano físico de 273 pontos, e reduz a movimentação durante 17 segundos em 36 pontos, então deixa o cara muito lento, é legal, é legal, ela é boazinha, com gelo, acho que acaba não usando, né, mas ela é legalzinha assim, a depender da situação é bom você usar, como eu falei, tô focado muito no tiro, então eu acabo às vezes usando ela, eu uso ela também na sequência pra tirar a bolha de templária, que eu acabo usando como? Eu uso eliminação, uso marca do perseguidor, uso inspirar matança, uso às vezes ataque a todo anjo que ele resfia rápido, uso também tiro na perna e uso perseguidor, então eu consigo tirar a bolha da templária muito rápido, pumbando essas skills, então eu deixei 8 pontos no tiro na perna, ocultar full, né, o Najimu não tem, como eu falei, ele só aumenta a habilidade pras skills que tem um tempo de lançamento superiores a 1 segundo, vamos pra segunda tira aqui, perseguidor implacável, eu peguei 9 pontos, por quê? Eu não coloquei ela full, eu poderia colocar ela full, mas em 9 pontos o sangramento já não pode ser cancelado, no caso ela não pode ser purificada, então eu peguei a quantidade de pontos que fosse necessário pra que ela não fosse purificada, tá ligado? Então eu deixei ela com 9 pontos, então ela faz o inimigo sangrar durante 6 segundos, inflige 292 de dano físico por segundo e diminui a capacidade de cura em 66%, então, cara, reduz muito o nível de cura, então dá pra você matar muito, tipo, o cara tá com esse perseguidor implacável, cara, você vai matar, não tem como. É, precisão, sempre full, né, durante 1 minuto aumenta a precisão em 15 pontos, que eu acho que é uma merda, eu odeio precisão, e crítica em 30 pontos, eu crítico que é o bom, mas a precisão aqui, que aumenta o acerto, quase nunca ajuda. Concentração, é legal, mas antes eu usava, depois eu parei de usar, aumenta a probabilidade de resistir ao cancelamento, de habilidades em 20%, é, de habilidades em 20%, ao receber um ataque, aumenta a precisão em 2 pontos. Então, assim, eu tava castando sentença, se o cara viesse me atacar, eu teria a probabilidade de não cancelar essa skill, entendeu? Eu castando a sentença, ou seja, a outra skill. É, eu tirei ela porque justamente isso, eu foquei mais no tiro, na balinha, então seria desnecessário ter concentração. Concentração, poder crítico, aumento o dano aplicado, é, aumento o dano aplicado durante os críticos em 55%, então é muito, ó, pior, né, muito foda, muito pica, então, sempre full. Detonação, eu tenho só pra silenciar, leve 1, não deve, é, qual eu tenho ela full. Primeiro em ponto, eu tenho full, cara, porque eu poderia deixar ele um ponto, né, manter isso do lado lá durante 5 segundos, que é o mesmo tempo, mas eu, às vezes, quando dou um primeiro encontro, cara, quando ele tá full, às vezes eu mato o cara, tá ligado? Então, eu gosto muito de ter primeiro encontro, me poupa muito, muito trabalho ali no PVP. Tanto o primeiro encontro quanto o atordoante, então são dos skills que eu deixo bastante pontos. Aqui ela tá com 16 pontos, o atordoante não tá full, né, tá com 9, mas me ajuda pra caraca. Mas vamos lá, terceira tira aqui, ó, eliminar alvo, ela funciona com a marca do perseguidor. Ó lá, atira um alvo com HP abaixo de 25% causando o dano físico de 525 pontos. É, funciona assim, quando tá com marca do perseguidor e o alvo tiver abaixo de 25%, essa skill pode ser ativada e ela dá um dano legal, mas eu não optei por colocar ela. Rajada, rajada sônica, né, retira e causa 618 de dano físico num raio de 4 metros, além de silenciá-los por 6 segundos. Possui uma taxa de crítico adicional de 25, então assim, é, você tem 100 de crítico, você usou ela, vai ser aplicado 125 de chance de critar, né, antes ela não era purificada, agora ela pode ser purificada e ela sai rajando na frente. Por exemplo, se tem um alvo na minha frente, dois na minha frente, eu der um pouco atrás e o outro estiver num raio de 4 metros, vai pegar nele também. Ponto vital, ataca o inimigo próximo dando um dano físico de 182 e o mantém em estado de choque durante 6 segundos. É aquela que ele dá tipo uma poronhada, né, e paralisa o alvo. Marca do perseguidor. Durante 28 segundos, reduz o crítico e evasão do alvo em 21 pontos. Ok, tá vendo? Olha o ponto ali, esse ponto aqui tá mudando de assunto, né, que nem os outros pontos aqui do Najimun que... Ali, ó, habilidade ponto, ali é abreviação, então a galera não tava sabendo diferenciar isso. Tá vendo ali, ó? Durante 28 segundos, reduz o crítico e evasão do alvo em 21 pontos. Ponto. Aí já vem com outro assunto, letra maiúscula, aumenta a taxa de HP limite do eliminar alvo em 24%. Então, é aquilo que eu falei. Ele falou sobre a redução do crítico do alvo e a redução da evasão do alvo, que é a esquiva, né? E quando tá com... o alvo tá com 25%, 24% de HP, já ativa ou elimina alvo e você pode usar o eliminar alvo. Eliminar alvo é muito bom, porque o tempo de receamento dela é muito baixo, né, 2 segundos. Mas eu não optei por colocar. Então é isso aí, marca do perseguidor, eu tenho 9 pontos, ajuda bastante, né? A galera tá com muita resistência crítica. Eu tava com um combo, né, anel de tiberica, brinco e bracelete do Zereca. É muito bom, não tem como você não critar com ele, você vai critar fácil e com marca do perseguidor, então... Sem graça, fica o joguinho. Detonação, não uso. Instala um sentinelo, sei que a galera usava, eu usei muito só pra fazer Seridum, né? Isso, cap 60, 70 ainda fazia Seridum, então depois disso eu não fiz mais. Contragolpe. Inflige 1.409 de dano físico, suga um máximo de 171 de mana e adiciona um dano extra tanto quanto a perda da mana. Aumenta a taxa de crítico em 50. Então ele dá bastante crítico no ataque, exemplo, você atacou, você tem 170 de crítico. Ele vai adicionar 50, vai pra 220, como se ele tivesse 220 ali, então vai ter muita chance de critar. Dá muito dano, mas o tempo de lançar vai ter 3 segundos, então é muito demorado. Então, ela tem muito dano, mas é muito demorado, não compensa pro PVP. Hoje em dia o PVP tem que ir rápido, se você demorar muito, você vai morrer. Vamos pra quarta tira aqui. Ataque a tordoante. Eu tenho 9 pontos, né? Causa um dano físico de 1350 pontos e paralisa durante 3 segundos. Então é um stunzinho show de bola, dá pra paralisar e é bastante dano também. Ultimato. Atacando o inimigo com HP abaixo de 25%, causa um dano adicional de 550 pontos e aumenta sua velocidade em 2 pontos. Então ela é muito boa, cara. Você tá matando o cara, o HP dele tá baixando, você vai dar mais dano no alvo ainda, então... E aumenta sua velocidade ainda também. Então é muito boa. Tenho ela full. Posição de tirador, não preciso nem falar, é com o bolso do predador, né? Reseta o tempo de espera do modo ocultar, então ele serve como só se um reload pro ocultar também, né? Permite atacadora de 30 segundos, diminuiu a velocidade de movimento em 50 e é desativada a receber o dano. Se alguém te atacar, você vai ser revelado. Lembrando que foi retirado o som do predador. Quando você estiver no predador, não tem mais som de tirinho. Antigamente a galera que usava muito o hackzinho de VINV, né? A desculpa deles era que dava dano pra ouvir, né? Hoje eu não tenho mais essa desculpa, não, né? Visão acurada. Eu não tenho ela full, né? Eu tenho ela aqui 9 pontos. Vamos ler a história, né? Mira o alvo durante 2 minutos, num total de 10 ataques. Então, por exemplo assim, o atirador acerta com precisão todos os ataques. Se o cara tiver de miss, vou acertar o stun. Se o cara tiver de block, vou acertar o stun. Então, é muito boa nessa questão de dual e guerreiro. Porque ele pode estar de block ou pode estar de miss, que você vai acertar. Eu não coloquei mais pontos porque 10 pontos pra mim já é o suficiente. Quer dizer, 10 ataques pra mim já é o suficiente. Então, tá muito satisfeito. Guarda Fatal. Aumenta a resistência ao crítico e ao ataque duplo em 30 pontos. Então, é muito roubada essa esquiva passiva, né? Ela ajuda muito. O golpe fantasma não uso mais. Usava, acho que em 2012, sei lá, 2011. Não se lembro bem muito, se não, atrás usava essa esquiva. Depois não usei mais. E aqui é a quinta tia, né? Inspirar matança, eu tenho 4 pontos só. Dá 1.800 de ataque físico e converte 95% do valor do dano ao próprio HP. Se o alvo morrer com essa habilidade, recupera 40% do HP máximo. Então, se o cara, exemplo, o cara tá quase morrendo. Se você dá 1.800 de ataque, você recupera quase todo o seu HP, né? Se não, recupera todo. E se o cara não morrer, também recupera bastante. 95% do valor convertido pro próprio HP. Então, a medida é bastante. Não tenho todos os pontos. Tenho só 4 pontos que é o necessário. Sentença de morte também não tenho todos os pontos. Tenho 4 pontos. Usa raramente ela no PVP. É mais uma situação assim que... Situação esporádica que eu uso ela. É... Exemplo, eu tô no PVP ali, o cara tá correndo. Eu tô com visão acurada, o cara tá correndo. Eu sei que ele vai fugir do range. Eu não vou querer dar balinha. Eu carrego a sentença e ele vai morrer lá na PQP. Tipo, eu sei que eu vou matar ele porque ele tá com o PVP. Eu vou dar bastante dano porque eu já vou ter ele abaixo dos 25%. Onde o ultimato me dá dano adicional. E ele vai acabar morrendo. Postura fantasma. Eu uso mais por causa do... Do YNV, né? É... Ele me dá ali 6 segundos ocultado, né? Dá um daninho até legal também. Mas eu posso atirar ele, né? Jogar no... Jogar com ele ali no YNV. Durante 6 segundos ali eu posso matar a galera sem... Sem ter nenhum risco de ser revelado, né? Ou pode ser revelado também, né? Se tiver um azar. E é legal porque ele também te dá um aumento de velô, né? Se cara não tiver full, então vai ficar correr pra caralho. Mas eu tenho um velô full. Eu tenho 6 de velô em todos os meus... No meu set aqui é 6, 6, 6. Então ajuda... Já tenho o máximo, né? De velô. Mesmo o empreendedor fica com 50 e tanto de velô. Fica com velô, ó. Na palma eu tenho full. Não, nem full, minto. Vou colocar ela full ainda. Isso que eu vou ver aqui. A gente vai falar ainda no decorrer do vídeo. Na palma eu tenho 5 pontos. Atira no chão, dando 3.897 dano físico nos alvos na área de 6 metros. Então quem tiver em 6 metros... Essa área aqui... Ah, não dá pra mostrar na cidade. Eu tô sem líquido de face aqui também. 6 metros atingidos possui... É... Ops, é outra. Na área de 6 metros atingidos. Possuem armadura completamente derretida por 18 segundos. Então vai colocar a defesa deles em zero. Você vai dar muito mais dano no alvo, né? Quem tiver com a na palma, se não morrer já, né? Hoje em dia a galera tá refinada, então é muito difícil você matar alguém com a na palma. Armadilhas múltiplas. Eu tenho 4 pontos nela, né? Causa 2.598 de dano físico no inimigo. E em 6 metros de raio dele diminui o dano e o movimento dele em 27 por 7 segundos. Então vai diminuir o dano do alvo e vai diminuir o movimento dele também. Muito boa, né? Choro do chumbo. Essa aqui tá level 99 porque a galera chora com ela mesmo. Não tem como não. Coloca o chumbo no tambor da arma e aumenta o seu poder por 8 segundos. Aumenta o valor de ataque duplo em 20. Ignora 30% da defesa física do alvo. E aumenta o dano explosivo dos ataques normais equivalente a 80% do ataque físico. Então vamos lá. Se eu tô de choro do chumbo, eu vou atacar... Vamos dar uma... Atacar esse player. Esse player aqui, vamos ver. Bem próximo do outro aqui, vamos ver. Esse aqui, ó. Esses aqui vão morrer todos, ó. Todos esses aqui vão morrer se eu estiver atacando ele. Lógico, se eles não se curarem, né? Mas se eles não se curarem, todos esses vão morrer aqui, ó. Que estão em volta dele. Você vê aqui, ó. Esse aqui, esse mago. Esse aqui vai morrer, esse aqui vai morrer. Viva, porque esse aqui também vai morrer. É, 6 metros morre, morre. Essa área aqui, ó. Que eu tô rodando com o mouse, vai morrer, ó. Então o choro do chumbo é muito boa. E essa explosão de skills, exemplo. É uma detonação. É uma armadilhas múltiplas. Aquela skill que meio que explode. Pá! Entendeu? É... A detonação ela explode. É... Armadilha múltiplas ela explode. Então essas duas skills aí, ela vai ter um dano adicional de... Não, vai ter, desculpa. É... Equivalente a 80% do ataque físico. Então é muito dano adicionado aí. E vamos pra sexta tier aqui, né? É... É... Destino. Atira em um inimigo com uma bala especial. Ignora completamente sua defesa. E inflige 2.587 danos físicos. Adicionar... Aí, ok. Terminou. Adiciona 4.312 de dano extra. É... Ao usar a habilidade enquanto estiver ocultado. Então se eu tiver no invio. Predador no caso. Se eu tiver invio e puxar ela, eu vou sair do invio, claro, né? Mas se eu tiver no predador ou na postura e usar ela, vai dar muito dano. Vai dar um dano adicional de 4.312. Mas é como eu falei, galera. Eu como eu não tô com o Najimun. Que eu já perco um pouco da habilidade nessa skill. E eu vou ficar usando ela. Acabo não... Acabo tendo um ponto aqui que eu poderia ter no Anapalm. Que é um skill que vai me ajudar pra bala. É... É isso que eu vou ver ainda aqui. Por isso que eu vou tirar ela. Não vou usar a destino. Não nesse char, né? Não usei Never Cry. Talvez eu venha usar no Never Cry. Mas aqui não. Entendeu? Porque lá tem uma build totalmente diferente. Dessa aqui. Apesar que eu prefiro essa. Essa aqui. Eu pra mim tô considerando a melhor do que a que eu uso no Never Cry. Então vamos lá. Vamos tirar a destino aqui. A destino eu tirei, né? Vou apertar daqui pra eu saber a barra direitinho, né? É... Postura. Inspirar. Gradador. Total, 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 total. Aqui embaixo eu já sei porque eu tenho gravado. Cabeças aqui. Ok. Só uma revisão. É que a do Never Cry é quase diferente. Vamos lá. Eu tirei a destino, né? O que que eu tava pensando? Tava pensando em colocar ou em armadilhas múltiplas. Ou colocar em Napalm. Eu acredito que eu venha colocar em Napalm. Porque eu sempre uso ela e ela... Tipo... Mesmo que ela já venha derreter a armadura dos caras em 0, né? A defesa dos caras. Ela vai ser um dano adicional. Porque ela passa de 3.897 pra 4.100. Então ela quase... Tipo, ganhou 200 pontos aí de graça. Tá ligado? É quase... É 214 pontos por aí. Ela também é boa pra armar mob, né? Em pedra. É. Pra devir, pra tudo, né? Tipo, ela seria mais tempo ali. Ela passa de 18 segundos pra 10 segundos, né? Durante que ela fica ali no alto. Essa aqui, como eu já falei. 10 ataques pra mim já tá suficiente. Que é visão curada. Eu não precisaria aumentá-la. É... Vamos ver outra que poderia aumentar. Essa aqui não. Essa aqui também não. Já tô satisfeito com ela. Essa aqui já tá full. Já tá full. Guarda Fatal full. Porque são esquilos que eu, no caso, priorizo, né? Já tá full. Eu tava pensando em colocar ou marca do perseguidor. Que essa era a minha dúvida. Marca do perseguidor ou tiro na perna. Que o cara às vezes toma uma bazucada na perna. Tem uns que morrem muito com essa skill. É... Ou daria. Ou colocaria tiro na... Minha dúvida é essa. Ou tiro na perna. Ou marca do perseguidor. Ou explosão na palma. Então, vamos ver aqui o que que eu vou fazer, né? Põe na palma. Tiro na perna e já tá me ajudando. Põe na palma. Marca do perseguidor já tá me ajudando. Acho que eu vou usar na marca. Porque a marca... A galera tá tancando muito. Se eu tenho full, não? E a... Na palma... Já tá dando um dano. Eu não vou matar os caras com na palma. Na palma vai ser mais pra zerar a defesa dos caras. E o dano da na palma já tá satisfatório. A marca do perseguidor eu tô usando bastante. E tá reduzindo muito a... A resistência crítica dos caras, né? Quer dizer, reduz o crítico, perdão. Então, reduziria o crítico do cara. Por exemplo, o cara vai me atacar. Ele já teria com o crítico reduzido, né? E o invasão. Ou eu poderia colocar no na palma. Ou tiro na perna. Caraca, que dúvida é cruel, mano, né? Eu tinha que colocar na marca do perseguidor. Hum... Ou na palma. Não sei. Vamos ver aqui. Você usa muito a marca do perseguidor? Choro do chão, não tá full. Aladiria de noite, não tá full. Postura, não tá full. Sentença, não tá comando o urso. Esperar, não é. Isso aqui, isso aqui. Eita, por cento. É, eu tô achando que eu vou colocar... Boa, 12 ataques também, visão curada, velho. Ou ela poderia aumentar o tempo, velho. E ela não baixa o resfriamento. Mantém o mesmo resfriamento. Porra, é foda, velho. Isso aqui é do reservado, ó. Isso. Vamos pensar, né? Postura, não. É, tô na dúvida, mas... Tô achando que vai... A vadilha é muito boa, velho, cara. Eu uso muito ela, velho. Tô achando que eu vou deixar e vou aumentar a vadilha múltipla. Porque ela vai me dar um dano... Em cento e pouco, pessoal, cara. Reduz o movimento em 30. Por 8 segundos. É, eu aumentaria ele de 8 segundos, que já me ajudaria mais. É, porque sempre quando eu vou atacar, galera... Geralmente eu combo... Explosão na palma e detonação e... Porque aí... É na palma. Já vai reduzir a... A defesa dos caras. A detonação já vai silenciar. Essa aqui que vai ser pro dano, entendeu? Ou se eu tiver de choro do chumbo, eu já vou dando balinha. Mas tô achando que eu vou botar... É... Armadilha múltipla, assim mesmo. Porque essa aqui eu já vou reduzir o crítico do cara e a evasão. Eu uso muito ela também pra... Pra tirar a bolha. Tiro na perna pra mim já tá bom. Que são... São... Fazendo a ADG... Prisão, réu, né? Dá pra fazer até solo, né? Muito fácil. Você vai lá e mata os mob na hora que vai naquelas caixinhas lá. Que você mata aqueles boizinhos que fica lá. Parece... Topa muito isso. Na aviaca tem uns 12 ou 14. Aqui que eu tinha só 2. Então, eu nem precisei gastar gold nem no NPC pra fazer isso. O próprio jogo já me deu. Então, vamos lá. É isso mesmo. É... Postura... Inspirar Predador. Sempre só me confundo ali. Postura, Inspirar Predador. Agora, vamos colocar as coisas aqui na barra. Esse aqui eu já sei que era o 8. Esse aqui eu já sei que era o 5. Vamos lá. Aqui é o 4. Aqui é o... F7. Aqui não vai... Detonar-se é o 2. Primeiro e contra é o 7. Vamos botar a base aqui que vai tirar. Aqui já foi. Aqui já foi. Marca do perseguidor. É o F4. Não, F4 não. É aqui, porra. Ataque do doente 5. Predador. Tô na dúvida se é o F3 ou o F4. Não, F3. Eu botei o dedo ali e já lembrei. F4 é o Napalm. Já foi. É... Inspirar Matança é o F2. Sentença de Morte é o 3. F4 é o Napalm. Armadilhas Múltiplas é o 6. E F1 é o Postura. Como eu não tenho aqui o destino, né? Esse aqui é o Nova. Eu... Coloquei aqui... Ah, Alt F1 é eliminar. Tava esquecendo. Aqui eu tava usando... Aqui o show do chumbo é aqui. Cadê o show do chumbo? Aqui, ó. E Alt F3 é o destino que eu não sei o que eu vou colocar, velho. Vou colocar isso aqui. O meu HP no pote. Bom, galera. Acho que é isso. Os ATTs do meu chá estão... Aumento na velocidade 6. Redução do dano crítico recebido 10. E aumento de resistência crítico 12. Do traje a mesma coisa. Da luva... Diminuiu o dano crítico recebido em 6. Aumento na velocidade 6. Aumento 12 de resistência crítico. Botas do conquistador. Diminuiu o dano crítico em 6. Aumento na velocidade em 6. Aumento 12 de resistência e ataque crítico. O meu rifle tá com 8 de crítico. 8 de duplo. 16 de dano crítico. Anel do gelo tá com... 4 de crítico. 56 de daninação. 56 de daninação. E 70 de dano físico. O brinco tá com... 6 de crítico. 56 de danação. E 70 de físico. Eu vou colocar 70 de nação ainda neles. O brinco também tá com 6 de crítico. 56 de danação. E 70 de dano físico. E o colar. 4 de crítico. 70 de físico. E 56 de nação. A pran ainda tá do mesmo jeito. Aqui ó. 4 de crítico. 6, 6, 6. 6 de dano crítico. É. 4 de dano crítico. 6 de dano crítico. 6, 6, 6. E 4 de dano crítico. 6, 6, 6. Aqui na verdade ele tem um 8. Que eu falei errado. E é isso. Deixa eu ver aqui. Aqui até tem um dominação já. Depois eu vou pegar os outros. Tá aqui ó. Cadê as... Ela tá no Never Cry cara. Aqui é meu outro 7. Aquele lá do 85. Que eu pretendo colocar também. 12 de resistência crítico. E um dano crítico de 16 aqui. E é isso. Queria mostrar pra vocês a minha build. A galera sempre pede. Só que pô cara. Eu fico rolando pra postar. E acabo não postando. É. Depois eu vou fazer um outro vídeo da build do Never Cry. Essa aqui é do Zé Never Cry. Que realmente eu acho melhor do que a do Never Cry. Na Never Cry eu deixo lá por ser um estilo diferente. Mas eu pretendo postar dele também né. Pra que vocês possam ver a diferença né. São os itens que depois eu vou tentar catrafeitar. Tá guardado aí. São os postes de arreditoura. Que ajudam bastante. Né. Deixa eu ver se tem mais aqui. Acho que eu tenho uns aqui. Tem mais aqui com vocês. 6. E os jantéis aqui. Que eles estão... Perdidos ali. Bom galera é isso. Eu não tô jogando neles aqui no... Eu não tô jogando no Zé Never Cry no evento. Porque... No evento eu não tô... Eu tô tendo que ter lá muito lá né. Pra... Pros saves lá em Leopold. E eu não tenho perda do portal aqui. Então eu não vou ficar gastando daqui. E ele tá 99. Poderia tá aqui. Na Never Cry ainda tá 96. Eu poderia tá aqui. Meu título é o Teno Otávio. Tá level 1.30k de PVP né. Olha lá. Botou vocês branquinho. Porque esse PVP aqui foi o mais feito em Arena Elta. Então... É. O PVP da Arena Elta não dá... Não dá... Não conta pro título né. Eu tô notado. E na verdade aqui né. Eu usei 10k já. Desse PVP. Aqui... Aqui... Feito nesse char aqui tem 40k né. Então 40k com título branco ainda. Não vai fazer o que né. É a vida. Brincadeira gente. Esse título aqui nem ligo mais. Hoje em dia todo mundo tem no Aika. Mas... É assim mesmo. O que a gente tem que colocar no título novo. Você pega 100k. Não ganha nada. E... Tem esses títulos aí que daqui a pouco... O Aika todo vai ter. E... Não vai ter graça por mim. Mas eu agradeço a quem visitou aí. Quem... É... Quem havia pedido aí. A galera que já havia pedido o vídeo da build tá aí né. Pra vocês né. Pra que vocês... É... Possam tirar suas dúvidas. Não que minha build seja melhor. Mas assim... Pra mim... Ela é satisfatória né. Pra mim ela atende todas as minhas necessidades. Dentro do PVP. Quanto no PVE. Então eu agradeço a todos vocês aí de coração. Quem gostou deixa o like aí. Depois eu vou estar postando outro vídeo. Quem ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e... Valeu galera.